E voltei, tava sumido, as meninas tão me procurando E voltei, tava sumido, as meninas tão me procurando Toca, Felipe, divulgações do rei, numa lançada, um pivô Em nome de sal, os CDs, também de ferragens E esse som foi no vaso, esse é moral E perguntaram do raqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar, tome forró E perguntaram do raqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar, tome forró E voltei, tava sumido, as meninas tão me procurando E voltei, tava sumido, e as meninas tão me procurando Com saudade de galopar, do meu cavalo monstro Saudade de galopar, do meu cavalo monstro Olha galopa, 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 galopa Galopa, galopa, raiz nesse meu cavalo Olha galopa, 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 galopa Não balançar não, meu Eu sou o V.S. mulher O P.S. mais 7 agora é Tique da Negó Aredão do Paulista A lua retântica J. Gerson E pega o taro do vagueiro baladê Que some quando começa a namorar Me perguntaram do vagueiro baladeiro Que some quando começa a namorar E voltei e tava sumido As meninas tão me procurando E voltei e tava sumido As meninas tão me procurando E saudade de galopa Do meu oi E saudade de galopa Do meu cavalo, mano Com saudade de galopa Do meu cavalo, mano Com saudade de galopa Do meu cavalo, olha galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Lo de CD Forró do balançado no viseiro A banda do Saulo CD Suíbe, Felipe de Fugação O P.S. de cada um de acessórios Paraíba, baqueiro, segura o viseiro Meu querido Aredão RR Bora pro meu vereador Guilherme Novador Espaço de beleza de Rebeca Respeito do Zé Jão Forteiro, Forteiro, Forteiro E todo é saudade Tudo é tristeza No meu coração Eu não aguento mais Mas viver desse jeito Eu não aceito, não Você pode até entender Que fiz você sofrer Eu magoei seu coração Mas pra se dizer Que eu amo você Volta, não te esqueço, não Você vai ver Quando a saudade bater A solidão vai doer Seu coração vai tentar me esquecer Mas quando eu vejo você Esse é o meu coração Você vai ver Quando a saudade bater A solidão vai doer Seu coração vai tentar me esquecer Mas quando eu vejo você Esse é o meu coração E tudo é saudade Tudo é tristeza No meu coração Eu não aguento mais Mas viver desse jeito Eu não aceito, não E você pode até entender Que fiz você sofrer Eu magoei seu coração Mas pra se dizer Que eu amo você É ser o meu coração Fagner C.T.S. Você vai ver Quando a saudade bater A solidão vai doer Seu coração vai tentar me esquecer Mas quando eu vejo você Você é o meu coração Você vai ver Quando a saudade bater A solidão vai doer Seu coração vai tentar me esquecer Mas quando eu vejo você Você é o meu coração Mas quando eu vejo você Seu coração vai doer Seu coração vai doer Meu parceiro do rancho Taveira Júnior Você se merece, mas a nossa história Não vai cantar tão bem, que se passa, que se paga Não foi influenciada, por causa de um amigo, de uma amiga E já era, vou ligar pra ela, pra não dizer que ela pode esperar Que ela tá livre como um passarinho, só pra poder ficar contigo Isso é dançá-lo, tudo bem contigo Falei que pra perguntar, se foi divertido, e me trair Cala a boca, pois estava aqui, quando existi, o valor da lingerie Galera da VHD, tão aí embaixo, tão hoje Onde eu errei, sua ingrata Você é mó vilão Galera da VHD Você se merece, mas a nossa história Não vai cantar tão bem, que se passa, que se paga Não foi influenciada, por causa de um amigo, de uma amiga E já era, vou ligar pra ela, pra não dizer que ela tá esperando Que ela tá livre como um passarinho, só pra poder ficar contigo Esperando a luz, tudo bem contigo Só liguei pra perguntar, se foi divertido, e me trair Cala a boca, pois estava aqui, quando ele se falou da lingerie Me comprei daqui, o danço que eu te dei, me desconfiei Onde eu errei, sua ingrata Tá, 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 tá Você é Bob e meu A boca de Alfremeca da Marquejão Em nome de Rafinha Travações O gerador do sucesso, a linha feminina Meu parceiro, o fluido, a produções Galera de Rébio Juárez, Zé Regina Menina, você tem um fogo Igual a de um vulcão Esconde as chamas ao dentro do meu coração Ai meu Deus Eu vivo apagando essas brasas Espalhando fumaça no ar É grande essa dor que me enrola Só pensei em chamar Vai mexendo, gostosa E quando você me abraça Eu começo a tremer É grande a vontade que eu tenho de ficar com você Gostosa Tinta um desejo profundo Amor, amor, quero amar Fique comigo essa noite Pra sempre querida Eu vou te adorar Fique comigo essa noite Pra sempre querida Eu vou te adorar Pega fogo, camarão Pega fogo, camarão Aqui é o balançado Tocando por Robiome, meu velho Aí, salcenei Para meu patrão, o Renato Faredão E loteria CRR Vem que eu quero te dizer que a minha vida Não tem graça Não tem graça não Sem você Vem que eu tô num peco sem saída É saudade que não para de me aborrecer Será que aonde estás está sofrendo Como eu Ruim, gostosa Vai, será Será meu bem, será meu Deus Que me cresceu Baby, sem o afogo dos seus braços Fico só Ai, é uma loucura Eu não me acho Teu nó Eu vou É saudade de você É vontade de te ver Meu amor Eu vou É saudade de você É vontade de te ver Tenho teu amor Não posso mais Viver 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 Oh 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 Balançado É porra Zé do Viver 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 Sem o afogo dos seus braços Fico só Bora Tu Não me é Tu Ai, é uma loucura Eu não me acho Meu nó Eu não É saudade de você É vontade de te ver É vontade de te ver Meu amor É amor É saudade de você É vontade de te ver Sem o teu amor Não posso mais Viver É saudade de você É saudade de você Ei, Lu, vai, baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra dar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, depois, ia, sei lá Com a suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Sim, mas primeiro, me leve pra dançar E me chame pra namorar Me leve pra dançar E me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Chão de divulgações, humoral de Lagoa Toca Ei, Lu, vai, baby, tô te ligando para poder namorar Vamos sair pra dar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, depois, ia, sei lá Com a suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Sim, mas primeiro, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu pulo saliente Me leve pra dançar Eu me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Alisson Miranda da Web Rádio Salina da Cruz de Guamaré Isso aí tá junto com você E paredinho do Jornal 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 do E quando acordo lembro Do seu rosto e do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que lançai da minha memória E só agora eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar E se só alimento uma saudade Não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Por ter tudo o que eu queria Agora é ter outra chance a mais Para voltar atrás E quando acordo lembro Do seu rosto e do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que lançai da minha memória E só agora eu caí na real E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimento uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo o que eu queria Hoje era ter uma chance a mais Para voltar atrás E hoje é realmente eu Que não se quer Que não se quer Só agora eu ia tentar Eu vou continuar E aí E aí E aí E aí Tchau.